E nesse vídeo você vai aprender como fazer uma retificação de uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica dentro do CREA São Paulo para um processo de AVCB e de CLCB dentro do Corpo de Bombeiros, tá legal? É bem comum a gente ter que retificar uma ART dentro do CREA São Paulo. Por que isso acontece? Às vezes você está ali fazendo a sua ART e acaba esquecendo de preencher alguma atividade técnica ou mesmo quando o Corpo de Bombeiros pede para você alguma informação que tem que estar presente na ART e você esqueceu de colocar essa informação, você precisa fazer a retificação da ART para que se enquadrar dentro das normas do Corpo de Bombeiros, tá legal? Então nesse vídeo você vai aprender tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo, você nunca mais vai ficar travado na hora de fazer uma retificação de uma ART. Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui é o Engenheiro Márcio. Se você é novo por aqui já se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Todas as semanas eu posto conteúdo relevante para você em relação a engenharia, prevenção, combate a incêndio, arquitetura, dicas, informações, ferramentas, tudo isso você encontra neste canal. Então se você é novo ou se você não se inscreveu ainda, clica aí no botão vermelho e se inscreve aí no canal, tá bom? Então vamos lá né pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos entrar aqui no Crenha de São Paulo, nós vamos aqui no acesso ao registro de profissionais, você vai se logar dentro do Crenha Net, tá bom? E aqui a parte onde a gente faz toda a parte, todas as, o preenchimento, o R&T e tudo mais, tá? Você vai aqui em serviços, R&T, preenchimento de R&T, obra e serviço. Depois que você vem aqui, aqui você vai fazer o inicial preenchimento da sua R&T, retificação da sua R&T, tá? Então, você vem aqui ó, forma de R&T. Geralmente a gente começa como R&T inicial, nesse caso é uma retificadora, então nós vamos para inserir no item substituição retificadora. Até aparece aqui uma mensagem dizendo, essa R&T retificadora, ela somente será isenta de taxa quando não houver modificação no objeto ou atividade técnica contratada. Ou seja, se a sua atividade técnica não tiver sido alterada, você é exemplo de pagamento de nova taxa, tá? Você parou a taxa da R&T uma vez, mesmo fazendo a retificação dela, você não precisa pagar a taxa novamente, tá? Então vamos continuar aqui, vamos ter que colocar o número da R&T original, tem que ser vinculado. Pronto, eu já inseri aqui o número da R&T. No campo de participação, automaticamente ela vai ser preenchida, você clica em salvar e continuar. No passo 2 de 5, você vai verificar os dados do contratante, se está tudo em ordem, se não tem nenhum tipo de alteração, se tiver alguma alteração você faz. Se não, você clica em salvar e continuar. Aqui é a parte dos dados da obra, você também vai verificar se está tudo em ordem, os dados da obra. Se tiver tudo em ordem, eu acredito que esteja, você clica aqui em salvar, depois você clica em avançar. E aqui geralmente é a parte onde, geralmente a gente precisa fazer a alteração, que é na parte de obra e serviço. Atividade técnica, como eu falei para vocês no início do vídeo, atividade técnica. Se por um acaso vocês tiverem que fazer a mudança, aí vocês terão que pagar a R&T novamente, tá? Pagar a taxa do CRE, mesmo sendo uma retificadora. Não vai ser nesse caso, nesse caso é só alguns dados que eu vou ter que inserir, tá? E aí vem a grande questão. Nessa retificação em específico que eu estou fazendo aqui, neste momento, o Corpo de Bombeiros pediu para que eu colocasse na R&T o dimensionamento da saída de emergência. É para uma pizzaria, tá? Nesse caso, como é reunião de público, eles pedem o dimensionamento da saída de emergência. Só que, se você vem comigo aqui, se você verificar na parte aqui de obra e serviço, não tem nenhum tipo de atividade aqui, ó, de obra e serviço relacionada ao dimensionamento da saída de emergência. Mas e agora, como que a gente faz? Fica comigo até o final desse vídeo que você verá todas as informações que eu vou colocar aqui nessa R&T e solucionar esse problema, tá bom? Tá, Márcio, entendi. Aqui não dá para colocar o dimensionamento da saída de emergência. Então, o que é que eu faço? Aqui, neste caso, a gente vai clicar aqui em salvar e avançar exatamente aqui no campo de observações que a gente vai colocar, vai inserir as informações que o Corpo de Bombeiros está pedindo, tá? Neste caso, ele está pedindo que eu coloque o dimensionamento da saída de emergência. Então, eu vou colocar um breve texto aqui. Vamos colocar esse texto. Responsabilidade técnica pelas medidas de segurança contra incêndio conforme IT42 de 2020. Não há utilização de gás ILP1G1 no imóvel. Neste caso, realmente não tem a utilização de gás. Se tivesse a utilização de gás, se teria que colocar e também colocar o observo em relação à instalação e utilização de gás, tá? As medidas de combate ao incêndio e saídas de emergência atendem IT42 de 2020 e Instrução Técnica nº 11 de 2019. A Instrução Técnica nº 11 é a que fala sobre a saída de emergência. Então, colocando este texto aqui, eu já consigo provar para o Corpo de Bombeiros e passar para eles dentro da minha IRT aquilo que eles estão pedindo, tá? Vamos revisar, né? Responsabilidade técnica pelas medidas de segurança contra incêndio conforme Instrução Técnica 42 para este tipo de imóvel. Não há utilização de gás ILP1G1 no imóvel. As medidas de combate ao incêndio e a saída de emergência atendem IT42 de 2020 e Instrução Técnica nº 11. Identidade de classe. Geralmente, a gente coloca não destinada. Presente, a IRT visa resolver conflitos de emergência. Não. Declara a aplicação das regras de acessibilidade. Também não. Clico em salvar e avançar. Aqui, você vai verificar se está tudo em ordem. Você pode até anotar aqui, ó. Valor da sua IRT. Zero. Por quê? Porque neste caso, a gente não fez nenhum tipo de alteração de atividade técnica. Você vai clicar em enviar. Totinho. Já está feito. Aqui, você clica em impressão. Automaticamente, você já consegue enviar essa IRT para o seu cliente. Pegue a assinatura dele. Depois, você vai fazer a sua assinatura digital. Se você não sabe o que é uma assinatura digital, tem até um vídeo. E eu vou deixar no card e na descrição desse vídeo. Falando sobre certificado digital para os meus reinos, tá? Você assina com o seu certificado digital. Depois, você envia para o corpo de bombeiros para fazer a aprovação do seu AVCB ou CLCB. Só muito importante para mim que você dê um like nesse vídeo. Dando um like nesse vídeo, você me ajuda a que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Ou seja, mais engenheiros, mais arquitetos que precisam desse conteúdo. Se você der um like nesse vídeo, já vai ajudar o meu canal. E vai ajudar mais pessoas a verem também nesse vídeo. Se você é novo aí nesse ramo de prevenção e combate a incêndio e quer se especializar um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um treinamento que eu fiz. e que eu indico para todas aquelas pessoas que querem fazer o curso de AVCB, de CLCB, se especializar nessa área que está crescendo bastante no mercado dentro de São Paulo e todo o Brasil, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.